Vou construir o melhor castelo empilhando meus pacos Pra mim o mínimo do mínimo é dar meu máximo Nascer com Deus da guerra no meu corpo evocado O desejo de ser feliz é a metade dos fracos Hoje só tô dependendo de mim Sabia acreditar em si Ela quer sentar junto com as amiguinhas Minha saúde é boa, tô colhendo o gringo Hoje minha grana trabalha pra mim Diz que essa luta nunca vai ter fim É que ela me ama porque eu sou assim Mas nunca vou entender quando eu cheguei aqui Os outros são tão bonzinhos, vamos pisar Se falarem de compaixão, vou até chorar Não sei se o som é bitoso ou tiro de aca Inimigos sem respirar me fazem cantar Porque Guerras não acabam até morrer, elas existem Guerras não acabam até morrer, elas existem Eu não sei se a vida é eterna guerra Mandaram no arco e depois tiraram nossas pernas Se me jogarem no inferno, eu viro a luz no meio das trevas Quebrar todas as regras, mas não vou morrer no meu Esse é o fato, meu flow é a lama negra, eu destravo Camisa de Fic, jogador caro Tenho o melhor bagulho igual o Pablo Te falaram que nem é deserto Você fez chover no deserto O bem e o mal andam por pé Você jovem a morte de perto Brigamos mais uma noite Querendo o melhor um pro outro Ela sabe que a vida é assim Porque Guerras não acabam até morrer, elas existem Meu bem Guerras não acabam até morrer, elas existem Guerras não acabam até morrer, elas existem Guerras não acabam até morrer, elas existem Guerras não acabam até morrer, elas estão 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 acabam até mor